A campanha de coleta do lixo eletrônico foi realizada durante toda a sexta e sábado. Uma parceria entre Secretaria do Meio Ambiente e Empresa Seleta. Vários tipos de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foram arrecadados. Entre eles, televisores, computadores e impressoras. É uma opção que os munícipes têm de estar destinando de uma forma mais adequada esses resíduos eletrônicos. Teve uma boa aceitação, o pessoal nos procurou. Inclusive há seis meses atrás nós realizamos uma, qual foram destinadas sete toneladas e meia. E nós estamos vendo que cada vez mais o pessoal tem aderido. A tendência é diminuir a quantidade de toneladas, até mesmo porque, como nós temos desenvolvido esse trabalho a cada seis meses, então se subentende que é para ir diminuindo, porque antes era a cada 11 meses, um ano. Então agora nós estamos intensificando a cada seis meses. De acordo com os organizadores, uma ideia que deu certo. E a parceria foi firmada entre a prefeitura e uma empresa de Curitiba, autorizada em recolher esse tipo de material. A cada campanha o número arrecadado diminui, já que as pessoas têm a oportunidade de guardar os produtos que não têm mais utilidade, para levar nos dias de coleta, realizado a cada seis meses. A audiência é dada em recolher, a cada seis meses. E através do documento do Instituto 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 do Art сердito, Então, a galera pessoal trabalha com esse tipo de material, né? E eu estou no campo por essa parte, também, de propriedade. E eu, eu tenho que ter uma linha de lugar para ter que ser um ente. Eu tenho que ter uma linha de lugar, mas eu tenho que ter uma linha de lugar. Eu tenho que ter uma linha de lugar. E a gente se preocupar de trabalhar com uma situação que faz parte também. Para a gente não faz trabalho, elas e também deixam de mandar um tempo.